O Edom Schiele é um dos mais importantes artistas austríacos emergentes dos primeiros anos do século XX. Os artistas mais importantes na Áustria eram Oskar Koskoska, Gustav Klimt e Egon Schiele, tudo da mesma época. Então, ele realmente teve muito pouco tempo de vida, mas o trabalho dele foi muito intenso. Ele, usando combinações de cores sem precedentes e rápidos desenhos, criou surpreendentes desenhos, pinturas e aquarelas expressionistas. Quer dizer, a pintura dele era expressionista. O expressionismo de Schiele está impregnado de um cru e intenso erotismo. Ele pintava muito nos, e nos mesmo. Entendeu? Quer dizer, aí vocês vão ver. Autorretratos, retratos, luz, paisagens e figuras alegóricas eram os principais assuntos de suas obras. Schiele morreu aos 28 anos e sua obra inclui mais de 3 mil trabalhos em papel e algumas 300 pinturas. E aí, como vocês veem, ele produziu bastante. Aqui é o artista. Foi 3 mil obras. Mas é muito fácil acompanhar a idade dele, com os anos que eu vou montando, porque ele nasceu em 1890. Então, como é um ano certo, é fácil ir calculando a idade dele. Então, ele nasceu em Thun, na Áustria. Ele era o terceiro filho de Adolf Eugênio Schiele, superintendente da Ferrovia Imperial e de Marie Schiele. Quando estava na escola primária, ele já fazia desenhos, principalmente da estação de trem, pois morava num apartamento da gerência na estação. O pai dele, como era superintendente, ele tinha um apartamento ali na estação. Então, ele via aqueles trens, aquela estação, então os primeiros desenhos dele foi baseado nisso. Mas eu não tenho esses desenhos aqui para mostrar para vocês. Ele possuía três irmãs, sendo que uma delas morreu aos 10 anos. A caçula Gertrude, quatro anos mais nova do que ele, foi sua modelo no início de sua carreira. Ele tentou muitos Gertrude, inclusive nua. Aos 10 anos, ele começou a escola secundária, mas seu desempenho era muito fraco, ele era péssimo aluno. Aos 12 anos, ele foi transferido para o ginásio de Klosternellburg, cidade na qual seu pai se aposentou precocemente, por razões da saúde. O pai dele tinha sífilis. Chile apresentava um grande atraso escolar e só conseguia ser bem sucedido em desenho e caligrafia. Aos 15 anos, ele perdeu o pai de sífilis. E seu tio materno e padrinho dele ficou como seu doutor. Em 1906, agora. O desempenho de Chile na escola continuava muito fraco e tudo levava a crer que ele iria repetir de ano. Aqui, nós estamos vendo o trabalho dele, quando ele tinha 15 anos, para vocês verem. É um trabalho bem realista. É um trabalho a óleo, os dois. E uma pintura bem realista, até acadêmica. Esse melão é ultra realista. Agora, dois professores de desenho e o pintor Max Kahrer recomendaram que fosse dada à Chile uma instituição artística. Porque ele era muito ruim, entendeu? Eles ficaram com pena, porque, afinal de contas, eles viam um potencial muito grande para ele na arte, na pintura. E seus desenhos, então, foram submetidos a uma avaliação da Escola de Arte Aplicada de Viena. Os desenhos de Chile submetidos à Escola de Arte Aplicada foram tão impressionantes que ele foi aconselhado a ir para a Academia de Arte Finais de Viena. Quer dizer, a Academia de Belas Artes, entendeu? Que era o mais alto grau. E aqui a gente viu um trabalho dele com 16 anos, que é um trabalho impressionista. Vocês veem que é bem impressionista. Maravilhoso. E nós temos aqui um desenho a creon preto e carvão. Em 1907, Chile foi aprovado na Academia de Belas Artes. Ele ficou muito entusiasmado com esse novo desafio. Mas tinha um problema. A relação dele com o professor não era nada boa. O principal professor, porque lá eles eram muito acadêmicos. Eram muito rígidos. Conservador. Então, a relação dele com esse professor, que era o principal, ele não era nada boa. Nesse ano de 1907, quer dizer, com 17 anos, ele conheceu o Gustavo Klintz. E aqui nós temos as pinturas dele de 1907. Algumas pinturas que você vê aqui, que agora essa daí ainda está no impressionismo. E já indo um pouco, andando um pouquinho para o expressionismo, mas ainda é bem impressionista. E aqui temos o retrato de Marie Chile, que é a mãe dele, que foi feito com... Eu botei de que é feito o trabalho dele, para vocês poderem imaginar, né? Material. Então, foi de lápis, aquarelo e guache sobre papel. O Clintz se interessou muito pelo trabalho de Chile. E fez dele o seu protegido. E Chile mudou para o seu primeiro estúdio. Ele conseguiu um estúdio no distrito de Viena. Aqui tem um autorretrato. Os dois são olhos sobre tela. Tem o retrato dele. De frente. Para a direita. Esses aí são os nomes que eles dão. A maioria em inglês, que eu tirei quase tudo de livro de inglês. Aí eu traduzi o pé da letra. Essa árvore espelhada num lago. Agora, vocês prestem atenção nessa cor. E esse lago, nessa árvore, vocês vão ver mais adiante muito trabalho dele com esse colorido. Ele, em 1908, participa da sua primeira exposição no Kaiser Hall, do Manastério Agostiliano de Kloster, no Nelburg. Com dez obras. Então, nós temos aqui obras dele de 1908. Não sei se foram essas que entraram. Mas foram as que eu encontrei no ano que ele apresentou. Aqui nós já temos uma pintura mudando para o expressionismo. É um óleo. E aqui nós temos um desenho dele, aquarela. Com guache. E ele já começa a colocar, você vê, é muito interessante, a colocação da figura no papel. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Na colocação das figuras na folha ou na tela. Aqui nós temos a cor de laranja, com azul. Esse vermelho aqui também, mais para laranjado. Então, são cores complementares. Então, isso aí, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Para vocês, e começar a entender de pintura. E quando vocês forem a um museu e começar adequados, chamar atenção, entendeu? Ver isso. Conhecer. Que é a composição, o emprego das cores. Aí vocês veem que aqui, ele já começa a ter uma grande influência no cliente. Vocês olham esses dois quadros e vão dizer, no cliente. Minha palestra sobre cliente, mas não está gravada, eu posso depois voltar a fazer. Ah, em paz, por favor, por favor. Então, aí a gente vê, isso aí é cliente puro, né? Você vê que a grande influência do Ego Schilling, que sofreu por cliente. Ele usa ouro, usa prata, tem tudo a ver. Olha só, olha que loucura. É cliente, né? Você olha, quem olhar esse trabalho, você é cliente. Essa aí, essa então, muito parecida mesmo. Muito. Agora, aí, são obras de 1909, com 19 anos já. Então, o Comitê de Exibição Internacional, o Kunchal, que foi encabeçado por Clint, selecionou quatro trabalhos de Schilling. O Clint gostava muito de Schilling. Inclusive, levou um filme sobre o Ego Schilling, e aparece muito o Clint nesse filme. O nome do filme, eu não me lembro, é a dama, a dama, alguma coisa da dama. E aparece, gente, a amizade dos dois. E olha a mão, nos dedos abertos. É, já começa, né? Mas ele não acabou bem esse dedo, não, né? Não. Então, nessa esposa, ele, aí eu sei que ele conhece esse arquiteto, Josef Hoffmann, e que através dele, ele se filiou ao Weiner Werkstatt, não sei se eu falo essas palavras certas, porque é dos alemãs. Então, essa empresa, ela buscava trazer ideias de renovação artística da Secessão de Viena. Secessão de Viena, teve Secessão de Viena, Secessão de Berlim, Secessão de tudo que é canto. São os artistas, são grupos de artistas que são contra o academicismo. Então, eles se reúnem e formam um grupo, que nesse caso é a Secessão de Viena. Eu achei esse desenho lindíssimo. Inclusive, a linha dele é perfeita, lembra muito a linha, essa linha, é batiziana. Batiziana. Eu dei batizia aí, impressionante, né? E esse cabelo preto. E esse cabelo preto, com essa flor, Essa flor é vermelha, eu acho que é mais pra carminho, não sei, aquela pra carminho. E também, como ele coloca a figura, esse traço, ele dá esse traço aqui, ó, pra compor também, ele põe a figura dentro de duas vinhas, assim, pegando duas vinhas. Até a, até eu acho que a assinatura dele também compõe. A assinatura dele, ele compõe os quadros dele com a assinatura. É. Agora, esse trabalho aqui, vocês vão ver. O que eu parei aqui é? Ah, aí, quer dizer, aí, os professores da academia, apesar dele estar indo muito bem, que vocês estão vendo, que ele já está fazendo exposição, Então, o trabalho dele está maravilhoso, né? Mas os professores da academia deram nota baixa nele, as notas baixas nos trabalhos. Então, isso aí desagradou muito o Clint. Eu sei que ele arranjou uma confusãozinha lá com os professores. Olha, aquele desenho, ele trabalhou essa pintura pra vocês. Dá uma olhada só. E aí, o que que acontece? Como ele ficou muito chateado lá com os professores e saiu lá uma briga lá entre eles, ele abandonou os estudos e junto com outros colegas que participavam da mesma insatisfação, ele criou esse grupo, Grupo Nova Arte. Esse nome aí, que quer dizer Grupo Nova Arte. O Nelkungs Group. Esse grupo de Nova Arte fez sua primeira exibição em dezembro desse mesmo ano. E agora, vamos ver, esse trabalho é outro trabalho dele, que você vê Clint direitinho também, né? Muito bonito. Ele entra aqui com as cores quentes, né? É. Preto. Composição perfeita. A figura chama bastante atenção pelo amarelo, mas ele dá um toque de azul, que não é complementar, mas é a outra, a contraditória. Abreada. É. Só não gosto do rabo que ele botou na mulher. Mas não é rabo, não. É. É rabo, né? Não é rabo, não. Isso é... A raiz da água. A gente fazia muito isso. Tinha chorais nessa... É. Eu sei, mas eu achei... Faz no Brasil. Nessa exibição, ele conheceu várias pessoas da Elite Cultural de Viena e foi aconselhado a pintar retratos de tamanho real dessas personalidades vienenses. Então, após alguma sessão, ele perdeu a paciência, que ele não teve paciência de ficar pintando as pessoas no tamanho natural. Então, ele só acabou dessas três pessoas, que era o pintor Carlos Zakovic, o editor Eduardo Cosmak e o Cristo de Arte Arthur Roskler. Aí, são pinturas a óleo que ele fez. E, como vocês estão vendo, ele já está entrando no mundo da arte, né? Oxe, isso é óleo ou... Isso é óleo? É, estava escrito óleo. É óleo. Eu achei até que era desenho, mas... Eu também, é. Mas, da onde eu tirei, estava escrito óleo. Então, a gente... Muito bem transado isso aqui. Hein? Muito bem feito, né? Mas aqui tem lápis. Aqui tem lápis também. Ah, agora preste atenção nos dedos. Agora, na mão. A mão dele agora, ela fica parecendo os ossos. Ele... Você vai ver muito disso. Tá? E... Então, ele está entrando no métier das artes, né? Isso aí, ele tinha 20 anos. Nossa! Aí, ele, em 1910, ele viveu mais uma vez nesse monastério de Closten e Nelbuk. E esse Henrique Benes, um auto-oficial da Estrada de Ferro, comprou uma pintura girassol. Porque ele pintou girassols também. Igual a Van Gogh, né? Mas esse auto-oficial da Estrada de Ferro, esse Benes, ele tornou-se um dos maiores colecionadores dos desenhos e aquarelas de Chile. E suas aquisições, hoje em dia, fazem parte da coleção do Museu Albertina, em Viena. Isso aqui é aquarela, isso aqui é óleo, isso aqui é aquarela. O girassol dele é um girassol já começando a murchar. Não é aquele girassol vivo, já é um girassol começando a murchar. Esse desenho eu achei lindo. Nossa! Eu achei maravilhoso. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha essa mistura de coloração, né? Até o azul que eu resolvi botar na luz. E o menado é o azul dele. Ele entra aqui com os azuis, com o carmin. E aí, eu não sei se é na mistura desses azuis que viram com o carmin, que vira roxo e branco. Ou ele usa o roxo mesmo, né? E aí ele põe esse branco em volta, né? Pra chamar a atenção. Muito lindo isso. Muito lindo, 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 lindo. Muito, muito. Pra mim é de arrepiar. Quer dizer, nesse ano, isso aí é de... Com 20 anos, hein? Ele fazia isso. Então, pra vocês verem, ele morre com 28 anos. A carreira dele... Aí ele já entra ele. Isso aí já é ele, tá? Então, pra vocês verem, a carreira dele foi oito anos só. Então, eu realmente, eu tive que falar e preencher a vida dele com outras coisas. Assim, talvez vocês não achem tão importante, porque senão eu ia só mostrar pintura. Mas aí, nesse ano, o tio deixou de ser fultor dele. E com essa idade, 20 anos, ele conseguiu a sua independência artística. Aí, o desenho dele, olha, a linha perfeita, as mãos, olha, as mãos, como eu falei, como ele trabalha as mãos, parecem... Não combina muito com as linhas, né? Ele chama a atenção das mãos. Agora, a linha dele é perfeita, perfeita, perfeita. Isso aqui, as meninas, ele pintava as meninas nuas. Muito interessante que ele põe, não sei se vocês estão vendo, a boquinha vermelha, os mamilos, vermelhinho. E também aqui embaixo, ele põe um vermelhinho. Não sei se eu adoro pra vocês verem. Dá pra ver, sim. Olha o dedinho da menina, ó. Ela bem delicadinha, os dedinhos. Outro trabalho dele, que é aquarela, guache, lápis. Belíssimo. Olha esse dedo aqui. Olha esse avental aqui. Que maravilha. As tonalidades de verde que ele botou aqui, e ele põe ainda esse, aquele azul, né? Que ele põe com, que mistura com carminho. Faz um trabalho lindo. E passa essa cor, esse branco em volta, né? Pra sobressair. Aqui nós temos um outro trabalho, garota com avental preto. Isso aqui. Enrolado em um cobertor xadrez. Também, eu acho, as cores aqui, que ele usa, assim, belíssimo. Um detalhe aqui do laço preto, combinando com avental, aqui entram os pretos. Ele salpica os pretos no avental, pra dar um ritmo na pintura. E aqui, ó, esse é um autorretrato dele. Ele faz uma camisa, linha pura, né? Não tem pintura dentro, a pintura é o papel. Agora, o rosto dele, ele usa as cores complementares. É tudo ele, é pintura, entendeu? É pintura e desenho. E a composição. Os dedos dele, esse aí é um trabalho que ele usa muito, é o verde. E mais os tons verdeados e vermelho, né? Cabelo. O cabelo também tem vermelho. E aí, você, que interessante como é que ele botou a camisa dele. Ele cria, assim, uma diagonalzinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Isso tudo vocês têm que prestar atenção no dia que for apreciar uma obra de arte. Tá? Muito bonito. Você pode chegar e dizer, não gostei da cara dele. Mas começa a ver as questões da pintura, né? Que vocês agora já estão bem, já aprendendo bastante. Então, vocês vão começar a apreciar. Essa moça também, ele gosta muito de botar as figuras em umas formas, criar uns ângulos. Que vocês vão ver mais adiante. Essa aí, ela tá toda, tem laranja. São cores quentes, né? Aí, ele ainda passa um fio aqui, ó. Pra não ficar só assim, é assim. Ele leva esse fio, assim, pra você. Ou se você começar a ver de cima, também olhar aqui pra pegar embaixo, né? Questão da composição. Ah, isso aqui eu acho lindo. É pintura pura. Uau. As pinceladas, né? Como vocês veem, o azul é o carminho. Ele usa a terra. Aqui ele usa o laranja, né? Que é o complementado azul. Formos focheados. Formos focheados. A mão dele. Ele bota umas mãos de longas, né? Os dedos longos. Isso é característica dele. Essa criança, essa criança dormindo. Ai, peraí. Eu tenho que botar isso nas minhas costas, cada minha coluna. Essa criança dormindo. É pintura pura, né? A carinha dela lá em cima. Eu acho, assim, fenomenal. As pinceladas que ele dá. E é lápis, aquarelo e guache. Tapelo. E as mãos, né? E as mãos. Essa é uma característica muito dele. Isso é ele. Autorretrato. Ele fez o desenho. Procurando mais a questão do ângulo, né? De ângulos. Aqui um ângulo quase, não chega a ser reto, mas aqui tem um agudo. Ele trabalha muito com isso. Aqui também você vê ângulos, ângulos. E isso é tinta. É tinta. Você pode olhar assim e falar assim. Não gostei. Mas é muito bonito. É, muito interessante. Hã? Eu não gostei, não. Pois é, eu sei. Por isso que eu estou falando. Tem gente aí que vai ver. Eu não gostei. Mas se você olhar, esquece. Esquece. Olha só a questão da cor. É. O que você acha? Bonito. Bonito. É. Então, isso que vocês têm que aprender a ver. E aqui, ó. Ele põe aqui uma folhinha azul. Ando aqui. Isso aqui não é bem azul, não. Mas é um outro som de azul, né? Aqui com o cabelo chamando a atenção. E chama a atenção nessa fia mão. A mão que chamou mais a atenção. É. A mão dele sempre vai chamar a atenção. Olha o neném recém-nascido. Pô. As mãozinhas. As mãozinhas. É. As mãozinhas. Mas ele faz disso a marca registrada. Ah, é. Marca registrada também. Muito importante. Olha, aqui ele já começa a entrar em outro tipo de pintura, tá? Vocês vão ver mais adiante esse tipo de pintura. É mãe morta 1. Ele deve ter feito mãe morta 2, né? Olha a mão. É, a mão. É muito expressivo. É muito expressivo. A mão da criancinha vermelha, né? É uma... São cores bem pálidas, né? Que ele faz as figuras. Mas lança aqui um vermelho aqui na mão. Na boquinha da criança. Essa mão aqui também combina com as figuras. E você vê que é toda bem trabalhadinha, né? Esse aqui é Dois Meninos de Rua, que é aquarela, guache. Látex. Sobre papel. Também aquele corte que ele dá na figura, que dá um movimento. Que isso já é a época dos artistas que, quando apareceu a fotografia, né? Que ajudou muito os artistas a fazerem isso. Vegard fazia isso. Muito. Muitos artistas fizeram. Muitos. Fez muito também. Aí, em 1911. Tinha 21 anos aqui. Ele vai pra Krumau. Krumau, hoje em dia, é uma cidadezinha. Eu até visitei essa cidade quando eu estive lá na República Tcheca. Chama-se Česk Krumelov. Lá tem a casa onde ele morou. Eu estive lá. É uma cidade encantadora. É uma cidadezinha medieval. Pequena. Passa um riacho no meio das residências. Tem pontezinha. É a coisa mais linda do mundo. E tem o museu dele, que foi onde ele morou. E lá tem muito mais esse tipo de trabalho dele. das casas e da cidade, né? Pintura da cidade. Bem, como vocês veem, ele usando sempre as cores. Aqui ele usa um branco. Seria bem escuro tudo. Mas ele clareia aqui com o branco. Aí tem um clarinho aqui. Ele cria um ritmo. As cores mais brancas. O verde mais claro. Isso dá ritmo à pintura. Não sei se vocês percebem isso. Aqui também. Ele não faz tudo escuro. Ele clareia. E essa cidade, né, querido? É a cidade natal da mãe dele. Aí ele conhece esse modelo, Wally Neuzil. E tem um relacionamento com ela. Essa modelo também foi modelo do Clint. E ele começa a viver com ela. Ela se torna amante dele. Agora, nessa cidade, né, na Cromal, na ocasião, Chile foi extremamente produtivo e criativo. Mas ele ficou muito pouco tempo lá. Porque ele foi expulso da cidade. Ele foi obrigado a deixar a cidade. Os moradores da cidade se sentiram ofendidos por ele ter usado meninas locais para posar nuas. Então, ele tem vários retratos de meninas novas. Um número muito exposto, né? Então, eles acharam isso pornográfico. Não viram como arte. E ele foi expulso da cidade. Então, ele foi para essa cidade, Nellingbach, com a Wally. Aí vocês veem a pintura, como ele usava o azul também. Matéria de desenho também. Aqui, essa parte de trás da menina. Parece um veludo, né? Uma tessitura que parece um veludo. Hã? Na primeira, é uma tessitura, né? Que parece um veludo. É lindo. O trabalho dele, a pintura dele é linda. E você vê mesmo, o cabelo tem nuances, né? É, movimento. Muito movimento. É. Aí, aqui é uma pintura do quarto dele, nessa cidade de Nellingbach. Aí, lembra até o... Lógico, é uma pintura diferente, né? As cores até. Lembra até o Van Gogh, a exposição da cama, né? Aí, tem a palhetinha dele aqui, ó. Aí, o crítico de arte, Rosler, aquele crítico que ele fez pintura, né? Fez um retrato. Apresentou Chile, em setembro, a um negociante de arte, Munique, um tal de Hans Golds. Em novembro, Chile tornou-se, então, membro do Munique Sema Group, um outro grupo lá. Isso em Munique, né? Quer dizer, através desse negociante, ele já entrou para esse grupo. Em 1912, Chile foi preso nessa cidade de Nellingbach, acusado de seduzir uma menor. Os policiais levaram, junto com Chile, mais de cem trabalhos que consideraram pornográficos. Agora, interessante que Chile foi preso por 21 dias, não por ter seduzido a menor, mas sim por ter exposto trabalhos pornográficos num local acessível a menores. Que coisa! É. Aí nós vamos aqui, nas aquarelas dele, baixo, lápis, desenhos, né? Olha que interessante aqui. A cor aqui, inclusive, ele puxa, né? Puxa o braço. O braço, não, o olho bate logo aqui na pintura. É. Então, se eu mais atenção, aí ele faz um braço, levar pra cima a pintura, ainda põe um branco em volta, e aí ele cria essa composição. E aqui nós temos também um ângulo, né? Um ângulo reto. aqui também as cores belíssimas, usando as complementares, e o preto. Essa não se depilava. Não. ele mostra isso, né? Essa moa, essa moa, ela foi, ela foi também modelo do, do Christ. Isso aqui eu acho lindo. Esse retrato. Ah, esse é um teste. Era cunhado dele, foi casado com a irmã dele. Então, isso aí, se vocês olharem, entra, entra dentro dessa pintura, dele, né? Esse retrato, desse cunhado dele. Isso é muito bonito, gente. É, muito bonito. Tá linda a face, né? Tá uma parte dele. Tá ficando cada vez mais bonito. É. Beleza, né? Gozado, aqui tá parecendo que tem um gato, agora que eu tô vendo isso. Mas que é verdade, é de um gato. É, parece sim. Não conhece um gato, é de um gato. É, Provavelmente é. Eu não sei. Porque ele, geralmente, ele descreve muitas as pinturas dele. Eu acho que ele teria posto um gato preto entre os braços. Eu acho que ele teria feito isso. Não sei. Mas que parece um gato, parece. Parece. Essa moa dançarina, tem um movimento mesmo, ele deu as pinceladas. pegando bem o movimento de uma dançarina, né? É. Muito legal. Isso, isso tudo. É aquarela, gente. Aquarela e guacho. Nossa. vocês veem isso. Está muito lindo. Olha só que maravilha isso. Eu fiquei louca por isso. que trabalho, que trabalho, a mãe do artista dormindo. Isso ele tinha 21, gente, ele tinha 21 anos, 21 anos só. O rosto, né? Impressionante o rosto. muito bem feito. É, mas eu acho mais impressionante que o rosto. É a pintura, gente. É a mistura que ele fez. É a mistura, a mistura que ele fez aí. Lindo, lindo mesmo. Adoro as coisas. Essa mistura que ele faz com aquarela é uma coisa. É lindo, lindo mesmo. E aqui você vê que ele traz esse amarelão também para puxar bem também o trabalho mais para cima, né? Esse amarelo. Se você, o olho, subir também. Não ficar só na mãe, né? É. Se ele não põe esse amarelo aqui, a gente só ia ficar na parte de baixo. É. Verdade. Aqui a sonhadora, essa é a irmã dele, Gert. E aqui o irmão, não sei que irmão, porque... Não fala, não vi dizer que ele teve irmão. Vai ver que são irmãos, né? É. Também as pinceladas. as cores. Está mesmo a... Essa é a irmã dele, Gert. A Gert. Ela está com o cara mesmo de quem está sonhando. Aí, olha só, é um autorreprado. Olha como ele descreve tudo. autorreprado com o vaso preto e dedos abertos. Eu não estou olhando. Ah, o vaso está aqui, olha. Está vendo a vaso branca aqui? Não pode ser isso. Só pode ser isso. Eu procurei esse vaso preto, cheguei à conclusão que é isso aqui, olha. E dedos abertos. isso aqui é muito bonito, olha. Vou pegar o banho aqui, Que combina aqui, olha. Isso no diagonal. É. Aí ele traz um branco grande, né? Com pontas, linhas, para complementar e a assinatura dele. Ele compõe muito também com a assinatura. Isso é também os profetas, autorretrato, duplo. Aí as cores são mais, são bem terrosas, né? Um verde bem ferroso. A procissão trabalhou, eu acho, bem interessante, porque são dois postos. Aqui, essa moça aqui, se você olhar, essa é a roupa da moça. Se você olha assim, parece um monte de pedra, né? É. Mas aqui não, você vê, é a roupa, o pezinho da moça. É. Aqui, é uma figura que bem tem... Deve ser uma freira, né? Tá triste. É. Não sei, eu sei. Eu não sei o que que é. Eu sei que a pintura, eu acho bonita. Essa, essa, esse, esse laranja, claro, que ele puxa, né? Laranja. Não sei se vocês estão vendo laranja, mas é um laranja que tem a luz. Porque ele não usa, ele não usa a cor pura. Ele mistura, né? Esse é óleo, eu não escrevi aí, mas esse é óleo. Ele mistura, ele vai misturando as cores e dá essa luminosidade. Muito bonita. Essa daí, essa daí, tá meio fora de foco, porque eu tirei, eu tirei, foi fotografia. É mulher de luto. esse retrato é, diz que é o retrato da, da óleo. Também bonito, né? Esse azul, né? Bonito retrato. Quem? Retrato de quem? Da óleo? Não, nome do qual, eu que, que, que eu li que era o retrato da óleo. O óleo era uma mocinha que era amante. É, que era modelo dele também, mas o nome do quadro é mulher de luto, que tá toda de preto. Aí tem uma, tem uma florzinha vermelha que quebra, ele traz as cores. Tem sempre um vermelho que quebra, né? É. E aqui é a assinatura dele, Parece um carimbo. É. Ele usa também, às vezes, a assinatura dele, ele usa algarismo romano, é isso. É, isso aí já era com 22 anos. Então, afim de aliviar a mente, porque teve aquele negócio da prisão, né? Que deixou ele muito aborrecido e queimaram o trabalho deles, entendeu? Se apossaram, você viu de, não sei quantos desenhos dele, eu sei que ele ficou bem aborrecido. Aí, pra aliviar a cabeça, ele começa a viajar. Ele vai pra Cranj, Geffurte, Trieste, Lindau, Bregen, Munique. E aluga, por pouco tempo, um estúdio em Viena. Ele participa, nesse ano, né? De 1912, de várias exposições e conhece um novo colecionador. Ele tá conhecendo o novo colecionador, vocês estão vendo, né? É. É. Tá lindo. É. O ofeleiro Franz Hauer. E como o Chile era um dos poucos artistas que Gustavo Cliente admirava, ele o apresentou a um dos mais ricos colecionadores industrial, que esse é o Auguste Leverer, que convidou Cliente pra visitar em Guiore, que é um condado entre Guilherme e Viena. E Chile passou o Natal e o Ano Novo lá com o filho desse Leverer e que ele se tornou aluno de pintura de Chile. Então, você vê, ele tava muito bem entrosado com os colecionadores, com exposições. Ele já tinha uma carreira com a cidade. Ele morreu de quê? Já era reconhecido, né? Ele morreu de quê? Vamos chegar lá. Aqui é a cidadezinha tal da Crumau, que é aquela que eu falei, que é a Chesky Crumelov. É uma gracinha a cidade. Quando ele vê a cidade, aqui, ele usa os pés verde com... Ele usa várias cores pra dizer a verdade, né? E a parte de baixo é o reflexo como se estivesse num lago. É, não é lago, não é rio que passa na cidade. É rio. É um rio que passa na cidade. Ele era um precursor da fotografia. Verdade. Bem, aqui, esses trabalhos são muito similares, né? Eu acho que eles se compõem, por isso que eu botei juntos, é do mesmo ano. Isso é um autorretrato com as lanternas chinesas, um guacho na madeira. E aqui é a tintura. Essa Valérie, eu não sei, é o mesmo sobrenome da Wally, eu não sei se essa Valérie seria a Wally, eu estou achando que é, porque é muito parecida. vocês vão ver mais adiante. Esses são os elimitas. Como vocês estão vendo, isso aí é ele, né? O joelhinho aberto. Quem está acompanhando ele, não sei. Talvez, talvez até o Clint, porque o Clint era, tinha uma aparência, meio assim, um cabelo. Não sei. Aí eu estou chutando. Aí ele cria, você vê, sempre tem uma coisinha, sempre tem um vermelhinho, né? Um vermelhinho, assim, para chamar a atenção. Aí isso eu acho lindo. Isso para mim parece um detrô. É mesmo. Eu olho, a luz que tem isso, é uma loucura. É, é uma loucura. Nossa Senhora. Ele tem outros trabalhos, assim, é lindíssimo. Ele usa umas cores terra, né? Um vermelho terra, um amarelo, tudo. É mais para a terra. É muito demais, hein? Mas tem uma luz. Ele fala agonia, mas é tão lindo, não tem nada a ver com agonia isso aí. Olha, tem um padre, se você olhar, tem a figura de um padre, cabeça em raspar, e tem uma pessoa que deve estar agonizando. Cara, mas é tão lindo que de agonia ali não dá para ver nada. É. Olha a assinatura dele. Eu compraria esse quadro só pelas cores. É. Também. Vou te falar. As mãos. Esse é o cardeal e a freira, a carícia. Nossa. Quer dizer, é o padre bulimando aí a freira. As pernas dele, as pernas. As pernas. As pernas. As pernas. Estão rezando. Eu estou rezando. Rezando muito. Ela está querendo fugir, mas ele está cheio de má intenção. É. Sabe o que é? Eu acho que ela está apavorada de aparecer alguém que as pernas dela está bem aqui, ajoelhada de fora. Bem assustada. Ela está sendo um cardeal, né? Eu acho que um cardeal tem um uma responsabilidade maior que um padre qualquer. É. Pois é. Mas também questão de pintura também. Também. Eu acho belíssimo. Ele consegue dar uma luz, né? Segue as mãos, os pés. Tudo muito bonito. Ele cria um ritmo também, né? Você vê aqui que ele está fazendo um triângulo nessas cores claras. É. Os pés bem posicionados. A pintura inteira está em triângulo, né? É. A pintura toda. Olha só. Transformação. Isso também é muito bonito. Ele usa... Hum! Que lindo! O azul. Quer dizer, o... O arroma alaranjado. Né? E o resto... Agora, olha só. É muito estranho porque tem uma mão aqui. A mão dele, né? Que a gente conhece. É. Duas figuras. Mas aqui eu não sei se tem uma figura... Esse é um homem. Esse aí é um homem que está com essa mão grande. É. Ele está segurando elas duas. Ele está abraçando elas duas. É. E tem essa parte de baixo. Olha, é um pé. É um pé, ó. Olha os desenhos do pé. Ele faz... Pé dele. Olha, sabe o que ele faz? Ele pega pedaços da figura e vai colocando, né? É. Parece. Eu acho que está harmônico. A criança do lado direito está ajoelhada. Está dando para ver ali onde ele pode. É sempre aquele pontinho vermelho característico do desenho dele. Aí, é. Ela está ajoelhada e o pontinho vermelho. E essa é a primeira que aparece de ter rosas com esse azul, né? Isso é um azul cobalto? É. É. Ficou uma beleza. Nossa Senhora. Agora, essas tonalidades a gente não pode seguir muito porque nós estamos vendo cores diferentes. Tudo depende da luminosidade da sua tela. É. 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 Entendeu? É complicado. Eu vejo... Isso é lápis? Eu vejo quadros com cores totalmente assim, diferentes. Isso é lápis, Regina? Hã? É lápis? Olha, aqui ele entra com o olho sobre tela. O olho sobre tela que está escrito. Ele entra, não, aqui está o olho sobre tela. Mas ele entra também com uma... Eu acho que deve ser um de creiões. Eu acho que é creioso. É. Essas coisas grossas, né? É. Eu não sei. Eu acho lindo. Então, aqui ele cria uma linha diagonalzinha, né? Assim aqui. Passa aqui, ó. Nesse cabelo, essas cores. Muito bonito. Uma rajada de vento. Também. Eu achei muito bonito isso. Muito bonito. Isso não faz sentido. Aí, aí vem os desenhos dele. Ainda tem... Ele produziu muito. Aí, essa figura, olha, essas linhas, né? Ele põe duas cores contrastantes. O azul para o amarelo. É. Você vai, o olho vai para lá para seguir para baixo. Para seguir para baixo. Agora duas amigas. aqui tem a Wally, né? O olho. Ele põe, ele põe as figuras numa maneira diferente no papel, né? Bem característica dele. É. Esses pés para trás são sempre parecidos e muito presentes. agora a linha dele a linha dele é perfeita. É perfeita. Ele é muito bom de desenho. Por isso que lá na escola resolveram dar oportunidade para ele. Ele era bom em caligrafia e desenho. É. 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 Isso aí é outra paisagem de Rio, ó. Também eu acho isso muito bonito. e as aves sempre secas, né? É. Mas muito... É. São pedaços, né? São fractais. Fractais. Olha só. Isso aqui até me lembra o Cezane, né? Naquela montanha dele que é toda cortada em um cubismo, né? Era um cubismo. Bem, vamos lá falar um pouco sobre ele que eu mostrei um bocado de retrato. Vamos ver o que acontece com ele. Em 1913, o nome dele é escolhido para ser membro da Liga de Artistas Austríacos. Exibiu quatro pinturas e vinte desenhos com esse grupo em Budapeste. A galeria, essa Goltz, de Munique, apresentou a maior retrospectiva de estilo. expôs em Berlim e Viena. Tornou-se um contribuinte do jornal de Berlim, da Iaction, com desenhos e poemas em prosa. Quer dizer, ele ainda fazia desenho e poemas em prosa. Em desenho a gente sabia, poemas em prosa, que eu quero que chamasse. Ele sabia escrever bem também. É. Foi reprovado na escola. Agora também não sei como é que eram esses poemas, né? Podia ser aqueles poemas em perna e cabeça, né? Pornô. Não, por não. Não, ele era um artista, artista não faz nada pornô. Esse desenho ele usou um novo tipo de linha, ó. Aí aqui já é 1913, ele já usa um novo tipo de linha. A linha é, tá vendo, tá toda tremidinha. E aí já mudou o traço. O traço não vai alinear. Esse ele mudou. Bonito o desenho, né? É. Sim, sim. Lápis sobre papel. Perfeito. A Wally com blusa vermelha. Essa blusa certamente é guache. Pela textura, sim. É. O que você vê? Ele usa aqui, aqui ele tá usando as cores fortes, né? É. É. É paixão. Achei lindo esse quadro. Achei lindo esse quadro. Que bom que você gostou, Rosinha. Achei lindo. Isso aí, isso aí é desenho, é considerado desenho. Pés pra cima. Não é considerado pintura, né? É considerado desenho. Interessante isso. Olha só o óleo dele. Pregador, não sei porque ele botou de pregador. Tá lendo alguma coisa? É autorretrato nu com camisa azul e verde. É. Você vê que tem tons de verde, tons de azul. O meu olho... Ele entrou vermelhinho assim na cara, né? um pouco. É, pouco. E interessante que eu acho como ele trabalha também o corpo, né? Ele dá umas funcionadinhas, umas manchinhas, né? É. E essa aqui, mãe e filha. Eu achei bem... bem... bem maternal mesmo. A mãe abraçando a filha. A mãe abraçando a filha. Bonito quadro. Olha só, esses aí que eu acho... Esse tipo de trabalho dele, eu acho maravilhoso. pra mim parece misturou. E a sagrada família, que é ele na festa, né? Porque as figuras masculinas tem muito dele. Tudo dele. Ah, é. A sagrada família... Aqui tem um bebê. Né? Aqui deve ter sido albóler, que era modelo dele predileto. As cores... Essas cores são muito bonitas. Muito. É bem... O olho é bem redondo, quase. A assinaturinha dele aqui. E o gozado do bebê, ele põe assim umas linhas, né? Vermelha. É. Tá enrolado. Aí é uma mulher grávida. É. A mulher tá grávida. É. Isso aí é dentro da barriga da mulher. Tá certo? Tá certo? Veias, não sei. E esse aqui também é o cego. O cego tá tateando aqui. O cego deve ser esse de costa. Olha a mão do cego. querendo tocar as cores. Só pode ser, né? Não sei. Esse do céu... Tá mais difícil de ver. Não, mas pode ser. Olha. Você... Eu não sei quando ela tá cega, você não vai... Botando as mãos assim? Tentando... Vai, vai. Tentando ver com as mãos, ó. Ele tá... Né? Eu acho que é isso. Não sei. Mas as cores muito bonitas. Apesar de você ter aqui umas cores bem terrosas, mas ele entra assim com azul, amarelo, né? Pilais. Uma luz, né? Aranjo. Aranjo. É. Muito bonito. Essa cidadezinha, uma cidade que ele visitou, né? Gostade. Eu achei bem graçadinha esse desenho. Pode ser graçadinha. Também adorei. Graçadinha. Graçadinha mesmo. Ele tem umas coisas assim, bem expressionistas, né? Mas ele tem um... Algumas, assim... Passa uma delicadeza também, determinadas coisas assim. Uma coisa assim... Passa um carinho, né? Parece um carinho, né? Ele passa assim uma coisa meio infantil. É, um carinho. Uma coisa assim, um carinho dele. Não sei. Ele expõe pela primeira vez em países não germânicos. Que até então, ele só tinha exposto em países germânicos. Ele expõe em Roma, na sessão internacional de Roma. Secessão. Secessão é aquele grupo de artistas que são contra a academia, né? Então... E tem o local. Secessão, eles têm o prédio deles. Depois, eles vão para Bruxelas e Paris. No final de 1914, ele conheceu as irmãs Adélie e Edith. Ele casou-se depois com Edith. E aí entra na guerra, né? Em 1914. Mas a guerra, ela prejudicou pouca a criatividade. na verdade dele. Ele, por duas ocasiões, ele foi considerado inapte para o serviço militar. Aqui tem... Esse é uma mulher agachada, eu achei. Hum, que beleza. Esse verde. Meu Deus, que beleza. E os manilos, vermelhinhos, a boquinha, você que põe os manilos. É. Mas esse verde aí em cima, que maravilha. É. É muito lindo, eu acho. E esse desenho, eu achei esse desenho muito lindo. E é um estudo para a mãe cega, que nós vamos ver mais adiante. E a lápis, ficou faltando o L aqui. Esse desenho é muito bonito, gente. A limpeza do desenho, a especificidade da linha. É muito bonito isso. Isso aí ele fez uma rapidez e sem apagar. Ele vai lá e... Vai lá e... É tipo um desenho cego. É. Essa é a mãe cega, olha. Aquele desenho, você viu a mulher toda agachada, né? foi um estudo para isso. A mãe cega. Será que ele quer ser feito? Aqui a carinha da mãe, da criança. A criança. Mas não tem rosto, a criança não tem... Não tá mamando, né? Tá de cabeça pra cá. A mãozinha. Aqui é o... A cabeça da criança. A cabeça da criança mamando. É. Regina, tem duas crianças aí. Tem duas crianças. Não, mas... Isso aqui é o seio dela. Está certa. Olha o ombro ali do lado, são duas crianças. e na frente... E na frente... Aqui é o seio, aqui, ó. Aqui é o ombro dela, não tem criança nenhuma aqui. Isso aqui é o seio dela, ó. Um seio, dois seios. E aí é o cabelo... Ou é... Isso aqui é o cabelo. Eu vejo duas crianças. Ah, é. Uma criança, dois seios, tô vendo. Bem nítido. Tô vendo. A manta da criança, que é preta. Vai ser... Eu também tenho duas crianças no primeiro momento. Depois é que eu já... Agora você tá vendo. Agora você tá vendo. Gente, aqui tem duas crianças. Olha só. A boca, na boca dela, desce o ombro, ó. Ela pega os dois, ó. Ela segura os dois. E essa coisa lateral aqui é a perna dela aberta. Ela tá na frente. O corpo dela atrás, na frente da perna. Ela tem duas crianças aqui. Isso aqui é o ombro dela, querido. Olha só. Esse aqui é... Bem, se você quer ver duas crianças, cada um vê o que quer ver. Não vamos discutir, vamos adiante. Né? Gente, esse quadro é ótimo. Você vai passar a noite inteira tentando descobrir se são um ou dois. É, mas eu acho que tem tudo a ver com o ombro dela. Aí vão ser três crianças. Se isso é uma criança, isso também é uma criança. Não, esse ombro que você fala, eu vejo os dois ombro. Tá bom, querido. Tá bom. Tá bom. Tá bom você ver duas crianças pra você. Aqui tem uma... É um móvel, né? Atrás, uma arca. Um baú, é? Ele sempre... Ele é muito interessante. Nas cores que ele faz escura, né? O escurão, ele põe o vermelhinho, né? Vermelho. Ele dá os detalhes vermelhinhos. É. Agora, a figura é branca, né? É branca, trabalhada. Você olha e vê branco, mas não é branco. É branco, toda trabalhadinha. que ele faz um sombreado, um sombreado com... Talvez é... Não sei se é terra queimada, talvez seja terra queimada. Muito, né? Muito. E a assinatura dele aqui embaixo. Amante, homem e mulher. Isso aí é... O trabalho dele é quebra-cabeça. Bem, a mulher tá aqui. E ele tá aqui, ó. E é o próprio. É o próprio artista. É isso. E ainda, certamente, é a Ori, né? Porque... só depois que ele casa é que a Ori põe embora. A esposa põe pra correr. Ou a minha mulher. Ele, não. Ela. Então, também é um trabalho que eu acho belíssimo. Olha isso aqui em cima. Essa luz. Esses lençóis. Olha esses lençóis. É o que eu acho muito interessante porque ele tem uma luz, né? por trás disso, né? É. Uma luminosidade muito bonita. Aqui é ele. É o retrato. Mais desenho dele daquele... que ele gosta de fazer. Tá. Qual era a senhora que eu sentaria falando? Que era tanto comigo. Bom, gente. Tá entrando o som aí. É. A mulher sentada com a mão esquerda no cabelo. Aí é toda cheia de pinceladinhas. Isso é desenho. Baixa, aquarelo. Mistura. ele põe sempre, ó. Uma coisa bem... As posições bem doidas. É. E aqui não tem só vermelho, não. Isso aqui é uma misturada de vermelho, carminho, laranja. Ele fez uma misturada aí grande. Olha só que interessante. O cotudelinho, ó. além de trazer o olho pra cima, né? Ele põe aqui que cria esse ângulo. Na boca. É. Aí vem e o braço continua aqui. Isso tudo é composição. E aqui ele corta a mão e continua com o dedo. É. Do cabelinho do subá. Não é, peraí. Em 1915, ele tem uma retrospectiva em Viena. Ele casa-se com a Edith, mas essa daqui não é ainda a Edith, porque é a Wallet, tá? Foi considerado apto para o serviço militar e vai servir em Praga. Um mês depois, ele foi escalado para servir em Viena e arredores. Em dezembro, ele foi convidado pela Secessão de Berlim para participar da Viena com Tchal, com três grandes telas, entre elas, Leditação, que eu vou mostrar no próximo trabalho. E o importante que é dessa tela, porque ela ficou pendurada numa sala oposta da pintura de Clint. então, era duas folhas importantes, né? A do Clint, quer dizer, isso aí deu muita fama para ele, né? Muito prestígio. visibilidade, né? É, pois é. Prestígio, né? Ficar na sala. E a tela do Clint foi Vida e Morte. É. E do Ego foi Leditação, que nós vamos ver. Agora vamos ver esse Amantes. é um trabalho de marrom, né? Flor de terra e o vermelho também, ferroso. Acho que o Olí ter ido embora foi uma perda, hein? É, mas ela foi bem no final. É, porque ele não durou muito, né? É, não, ele casou. Ele casou com a Edith. Casou com a Edith? Casou com a Edith com 25 anos. É, você vai ver. Aí, aqui, ó, Leditação. É o tal quadro que ficou na sala... Não está muito nítido, não, mas foi o que eu consegui. Que ficou na sala oposta do Clint. Esse aqui é mulher com duas crianças. Ele sempre com esses rostos brancos, né? Isso aqui não... Isso aqui foi porque eu fotografei. Aí, o flashzinho... Isso aqui não tem essa luz, não, gente. É... Não falei em momento algum de filhos dele, não, né? Vamos embora. Com licença. Vamos chegar ao fim. Vamos, então tá bom. Tá chegando. Vai lá. Aí, aqui ainda é a Wally, ó. Ato de amor. Eu acho bonito esse trabalho. Tá todo em vermelho, muita paixão. É. As mãos dela... Olha os dedos. É, os dedos. sempre muito longos. Porque esses dedos... Esse dedo é dela, né? É dela. O dedo dele tá na cabeça dela. Mas ele faz o dedo sempre muito longo. Longo. É, sempre. Sempre. E de formas diferentes, né? Ela é... A morte e a dama. Dizem, que eu vi, né? Que esse quadro é... O que aconteceu? Ele casou com a... Com a Edith. Edith. E teve que largar a Wally. Porque a Edith não permitiu que ele continuasse com a Wally. Ou ele não quis continuar com a Wally. Eu não sei. Ou a Wally não quis ficar no triângulo. É. Mas a Edith não queria. Porque a Edith não tem... Não tem retrato de espírita. Vocês vão ver. Então, aqui, né? Seria a morte e a dama. Por sinal, eu acho que o filme... O filme dele, que levou no cinema, o nome é A Morte e a Dama. É sim. Procurar. Escrever aqui. Eu vi esse filme. Mas o filme foi fraco, não foi um filme assim, muito bom. O que eu achei, assim, um filme, assim, muito bom. Bem, esse quadro é belíssimo, como aqueles todos que parecem no Vitro, né? Eu acho. É. Essa fase dele... Esse me lembra muito Clint. É, lembra bastante, mas... Mas é ele, né? É, é ele. Eu acho essa fase dele belíssima. Olha, 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 olha a roupa dela. Trabalho da roupa dela, ó. Da roupa dela. Toda coloridinha. Isso aí, isso aí, isso aí, não é? São várias coreszinhas. Mas esse aí me lembra particularmente Clint. Engraçado. Não sei se a roupa dela... As pernas dele estão sempre naquela posição que nunca é reto. É verde, é um. Obrigada. Ela está relacionada. Ela está se abraçando. Talvez o significado seja a morte que ela está indo embora. A separação. A separação é. É a separação. É a separação. A separação. Agora, o Clint, o que acontece? Ele tem coisas do Clint. Inclusive, os desenhos dele, os desenhos do Clint são muito parecidos com os desenhos do I.C.X. A não ser aqueles todos tortos. Eles só são sujeitos. Mas aquelas linhas... Clint é assim também. É, agora, a mulher tem joelhos ela está flexionando os joelhos. As pernas que ele bota dessa forma são muito características. É. Muito interessantes. Estão se despedindo. É. Que ambos estão de joelho. É verdade. E aqui, olha, o verdezinho entre as pedras também. Porque esse quadro, se você olhar aqui o meio, é avermelhado, né? Não é que seja vermelho, mas o marrom vem do vermelho, né? É. Essa roupa, você olhando, você vai ver vermelho. Aí eles jogam os verdezinhos. Eles jogam os verdes para quebrar. Muito interessante. Caramba, tem um verde aqui também perto do pé, né? Dela. É. Olha que coisa. Que coisa criativa. Vamos adiante. Gente, eu adorei esse aí. Olha assim, essa casa no Rio de gracinha. As casas dele, eu acho uma graça. Também acho. Eu acho. As roupinhas penduradas. As roupinhas penduradas. As roupinhas penduradas. Ele, apesar de ter sido expulso dessa cidade, né? Ele tinha um amor por essa cidade. Ele dizia até que a cidade que não entendeu ele. É, de certa forma, é isso mesmo. Mas depois, mas depois, a cidade abraçou ele. Qual era a cidade dele? Óbvio. Essa, a cidade não, não foi onde ele nasceu. A cidade da mãe dele, ele morou nessa cidade. Tem lá a casa, eu estive na casa onde ele morou, vi várias obras dele lá. Muitas dessas casinhas. Quando ele se refere a esse local, via de regra, a pintura dele é de uma delicadeza em clima. É, ele tem um carinho, né? É, eu vejo um carinho. Eu vejo, assim, uma delicadeza, um carinho, uma coisa muito profunda. Delicadeza, é. Eu também. É questão de sentimento. Sentimento. Recibilidade, assim, uma coisa que ficou, que marcou, marcou bonito. Apesar de ele ter sido expulso, não é? Basta. Basta. Não importa. Ele tinha um burro na nossa cidade. É. E você viu que era isso. Sempre na partida. você quer voltar para lá ou posso ir adiante? Pode adiante. Quer falar mais sobre aquela casinha? Não. Só aquela sombra nos muros. Muito linda também. aquele reflexo no rio. Olha aí. É, o reflexo no rio está lindíssimo. Duas moças entrelaçadas. É, ó. Pronto. Reflexo do rio. Olha, reflexo. É, reflexo do rio. Agora, duas moças entrelaçadas. ele sempre gostou de fazer essas essas pinturas no rio. Agora, essa figura aqui, ele tem outros trabalhos que tem esse rosto. Não, eu não sei de onde vem esse rosto. O coração. É, eu não sei. Pode ser, eu não sei. Bem, peraí, deixa eu tirar isso daqui. peraí, que isso aqui. Olha. Gente, deixa eu tirar isso daqui. Ih, nossa. É, em 1916, quer dizer, ele já está com 26 anos. Ele fez um diário, porque ele foi para a guerra, eu falei lá, eu cheguei a ler. Ele falou, falou. É, né? Falou, falou. Então, ele fez um diário de guerra, que vai de março a setembro, e no tempo livre, ele teve tempo para trabalhar. Ele tinha um estúdio aqui, em Istim, nessas cidades, desses nomes austríacos, alemães, vai ser, é meio complicado. Aí, ele foi designado para o campo de prisioneiros, de oficiais russos, prisioneiros russos, de oficiais russos. E lá, ele fez muitos retratos. E ele conseguiu terminar apenas uma pintura grande, nesse tempo, que foi esse moinho decadente. Ele, quando trabalhava, gozava. Ele, quando trabalhava casas, ele trabalhava de uma maneira diferente, assim, construção, quando entrava a construção, casas muito velhas. Mas, eu não sei, eu não sei. Isso é um desenho, de um prisioneiro de guerra, russos, porque ele trabalhou lá, junto com, nessa região, nesse local que estavam os prisioneiros. Aqui já é uma aquarela, iguás. Mas, tem outros, mas eu não ia botar tudo prisioneiro. Eu tinha outras pinturas, mas aí, estava ficando muito comprido. Esse está com a mão decepada. ele que não pintou, não é? Não. É que a mão cheia de decepada, não. Ele que não fez. Era prisioneiro, pode ser. Essa aí, a mulher reclinada, se expondo. Se expondo. Em 1916. Ele sempre, é impressionante, ele gosta sempre de botar... Tem que fumar flor, né? É. E sempre combinando com a boca. São os toques de vermelho. Vermelho, para ele, devia ser a paixão, a... É. Essa é a mulher velha, a Edith. Essa é a Edith? Aqui, essa é a Edith. Essa aqui, ela está com esse cachorro, esse greyhound. Ele já está casado. Aí, essa pintura é de 1916. Essa é de 1917. Eu achei, acho interessante, ele não acabar, o desenho, né? Deixar que ela, o avião dela vazia. Inclusive, tem, eu não botei, não. Tem uma retabela com a vieta ao fechado, já. Mas, esse aí, eu achei interessante, né? bem tentado, né? A gente vê. Você vê que é uma pintura completamente diferente da Wally. Tem outro significado, outra sensualidade. A outra... Aí já aparece em adereços, né? É. Aquele laço, o colar. É, o colar. Eu vejo como um colar. É. Na outra, não aparecia nada disso. Mas é que eu... 1918, né? Agora, nós estamos em 1917. Ele conseguiu voltar para Viena, onde foi designado para servir no Imperial e Real Depósito de Suprimento Militares para os funcionários do Exército em Campo. Aí, ele fez um desenho aqui do quarto de embalagem, onde empacotava as coisas, né? Os pacotes. No outono, ele foi transferido para o Museu Imperial da Arma, onde ele pôde cumprir suas obrigações militares e teve um considerável tempo para a sua arte. Lá no Museu Imperial foi mais light, né? Ele pôde trabalhar mais. É. Agora, nem venhamos, né? Exibir obras austríacas fora do país era tecnicamente impossível por causa da guerra. Mas, mesmo assim, ele conseguiu expor, ele foi convidado para participar de exposição em Anisterdã, Estocolmo e Copenhague. E também no ano seguinte, em 1918. Então, em época de guerra, você conseguiu uma exposição fora do seu país, da sua, não é? É. Ele era realmente muito especial. É. Este já. Olha só essa paisagem que eu já vi. Eu não sei se isso está cortando. Vocês estão vendo esse negócio aí em cima que eu ponho que eu ponho. Estou a pedir. Tá? Sim. Você vai passar? Como é que eu tiro isso? Não consigo tirar isso. Agora entrou a paisagem. que era quatro árvores. Quatro árvores. É, mas vocês estão vendo a coisa em cima, não? Não. Acima da árvore, sim. Um pouco. No verde. Eu não sei por que que está lá. para a gente não aparece, aparece para você. Ah, é? A pessoa dizia que está aparecendo. Nuvens. Ah, é. Olha esse céu, que coisa linda. É. Essas cores. É. Quatro árvores. Deve ser no outono, não é? É. Pelas cores. É, cores de outono. Olha os números, que coisa linda. adora. Eu achei linda também. Olha o horizonte. Aqui, eu acho que aqui, será que é o sol se pondo? Pode ser. Tem uma bolinha aqui. É. Muito bonito. Muito. Esse quadro é muito outono, né? Inclusive essa árvore pelada. É. É. Agora já mudamos aqui para a mulher deitada. Mas ele gostava de ter então. Você vê que esses... O que ele faz aqui no lençol, ele faz em fundos também. Naqueles trabalhos dele, que ele põe as figuras, né? É. Uma marcanhada. Esse aqui, esse aqui, ela está coberta, só aparece um pedacinho. Mas essa não é a mulher dele, com certeza. Não, não. Não, não é. Mas também, não é a Wally também. O problema não é uma mulher. O problema era a Wally, né? É. O Wally que era o problema. E aqui, acho interessante, que ele sempre é obtido o seio nos lados, sempre. É. E também, eu acho muito interessante como ele trabalha a pele, né? É. Parece uma escultura, um mármore, né? Assim, não sei. É. Interessante, parece uma pedra. Parece a sua vida, não parece? Parece. o amarfanhado que ele bota. É uma coisa incrível, né? Muito, muito incrível. Ai, peraí. Olha, essa aqui é a cunhada dele, vestido de estrado. Eu acho muito interessante o jeito ele pintar as vistas, né? Maravilhoso. É, porque cria, ele é assim, uma coisa diferente, né? Não era mesmo isso, né? Ele também aqui com a camisa com a camisa e a mãozinha dele. Ele todo torto, ele adora fazer ele torto. É, ele torto, ele tá sempre tendo a cabeça. É porque ele gosta de brincar com a figura, aí ele brinca com ele muito, né? Uhum. Essa, essa daqui deve ser, não é que a irmã dele é velha, né? Deve ser velha, que é cunhada. É, cunhada de vestido de estado. É. Aí a mulher nua, deitada no seu estômago. Eu acho também muito bonito esse desenho. meu Deus do céu. É. E as pinturas, né? Como é que ele usa todas as cores, ó. Se você olhar, ele usa o vermelho, usa o verde, usa o azul pra fazer, pra pintar. Ele não pinta de uma cor só ou duas. É salpica. É mexendo. É salpica. É, é uma característica dele. É, uma característica dele. É. E os cabelos também estão sempre revoltos, revoltos, né? Sempre em movimento. Sempre em movimento, né? E também ele corta, você vê, ele filma a diagonal. E o interessante, olha ele pra equilibrar, olha onde ele põe a assinatura dele. Onde ele põe. Onde ele põe. Equilibra aqui com essa assinatura. É. Se ele botasse aqui, já não ficava equilibrado. É. Quando ele põe aqui, puxa, equilíbrio. Realmente. Aqui a mulher sentada. Ela tá muito bonita também. Tá lindo isso. Essa é mulher sentada com o joelho dobrado. É, aí é aquarela. 1917. Aquarela, lápis, papel. Eu acho muito interessante o jeito que ele trabalha aquarela, entendeu? Também deve ser guás para dar essas pinceladas. O que tem luminosidade é mais aquarela, né? É. E onde tá a assinatura? Onde tá a assinatura, sempre... ele fecha, ele fecha, ele... E fica bonito. Se a gente tivesse pintado ela toda, eu acho que não teria a mesma graça. Não. Eu como estava. É inacabado. É inacabado, né? É. E aqui é mãe com duas crianças. É. Na 17. É assim. Agora ele já botou um rostinho melhor na mãe, na criança, apesar daquela coisa branca, né? É branca, mas botou umas feições. Essa criança aqui tá bonitinha. Tá. Parece uma rocinha. É. Isso aqui, isso aqui, ó, como ele fez a manta, né? Toda de... Parece, assim, coisas egípcia ou peruana, aqueles trabalhos, assim, aquelas mantas. É. Em 1918, a Secessão de Viena colocou o seu prédio, imagina. Vocês sabem o prédio da Secessão de Viena? É um prédio que aconteceu até aquela exposição do Klimt sobre Beethoven. Não sei se vocês se lembram. quem assistiu a minha palestra, é um prédio bonito que fica a Secessão de Viena. Colocou o seu prédio à disposição de Chile e de seu grupo, reservando a sua galeria principal para a Chile. Olha a importância dele, né? E ele participou, aí já é 1918, hein? Ano da morte dele. Ele participou com 19 grandes pinturas e 29 desenhos, alguns deles em aparelho. Artisticamente, financeiramente, esse foi o seu primeiro e o único, né? assim, assim, em vida, né? Porque esse ano é o ano da morte dele. Ele que fez esse cartaz, esse pôster, e lembra a última ceia, né? Isso aqui é o outro quadro dele, que eu achei bonito, que é torrente na montanha. As pedras, né? Porque ele faz muito essas... Aqui realmente tinha pedras, mas ele cria muito essa forma de pedra nos fundos dele, né? Essa água tá belíssima. Uma delicadeza. É, parece que tá correndo o vinho ali mesmo. É. Agora, eu tô boba de ter esse óleo sobre tela, eu não entendo isso. Esquisito. Porque pra mim, isso aqui, essa água... Essa coagenda. É verdade, ele deve dar aquela aguada ao óleo bem... Olha a cidadezinha. É a cidade que o mal cresceu. É. É bem, eu acho assim, acho que até sempre foi um show. Morto, né? Foi um show, né? É uma graça, muda completamente. Olha só, as árvorezinhas, ó. É. Um fofinho. agora vocês vão ver como é que a pintura dele começa a mudar. pelo menos aí, né? Mas ele também, tem outros quadros dele que eu não mostrei, porque também não... Ia ficar muito comprido, eu acho que aí tem não sei quantas telas que mostrei a vocês. Depois a gente vê confissão. Mas ele já está mudando aqui, você vê que mudou. Agora a mão está lá, a marca dele. Identificando ele. É. Esse aqui são duas mulheres agachadas. e interessante, né? Como é que ele põe essas cores todas no mundo, né? Por exemplo, ele lá tem várias cores. Muito interessante. E aqui ele já já está, o sexo da mulher já não não está aparecendo tanto. Aqui é... Isso é lindo, né? Olha só. A esposa do artista sentada. Olha que maravilha. Ela é linda. É muito bonito, gente. O preto lá atrás, que não é preto, é azul, é verde, é lilás. Isso é eu. O chão. O movimento dela. É, a saia dela. A blusa. O corpo, como está o corpo. É. É tudo lindo. a mão dela, na certa, está segurada, apoiada na cadeira, né? Tem uma cadeira aqui, olha só, escondida no fundo. Está vendo? Está pra mim. E aqui é o braço da cadeira. É o tratamento do jarro, né? É. Mas é muito lindo isso. Está aqui a Edith também, o retrato dela. Esse foi o último. Eu se parou. O filho, ele, sua esposa grávida, né? E o neném que iria nascer. Nasceu. Também em 1918. Espera aí, mas eu não entendi. Já tinha outro filho? Não. Ele imaginou. Então, a mulher estava grávida. Mas, engraçado, lá atrás, no braço dele, eu vejo como se... Ah, não. É a perna. É a perna. É a perna. É isso mesmo. Essa pintura não está tão deformada. Não. Ele está agachado com a perna, ela entra as pernas dele e a criança está indo. É na perna dela, é. É. E a família? Pode se chamar família. É. É a família mesmo. É. É. E aqui, é... o Chile fez no fim da tarde, dia 27 de outubro de 1928, dois desenhos de sua esposa. E na manhã seguinte, ela faleceu de gripe espanhola. Ela estava grávida de seis meses. Ah, coitada. Nossa. E esse aqui é o mesmo desenho. Eu botei... Eu só tinha o retardo de um desenho dela, feito por ele. E... aí eu botei deitado, né? Porque, na verdade, esse desenho, ele assinou assim, mas esse desenho foi feito deitada. Não é que ele ia fazer o desenho em pé, se ela estava na cama. É. E eu acho que até passa mais expressividade ela se enveitada. Uhum. Aí ela morreu de gripe espanhola, grávida. É, grávida de seis meses. E foram os últimos desenhos de Ergon Chile, pois ele faleceu no dia 31 de outubro. Aos 28 anos, três dias depois, depois de ter a mesma gripe. Nossa Senhora. Essa é a história de Ergon Chile. Que nem a pandemia atual, né? É. É isso aí, gente. Muito bom. Ele nasceu em 28, se ele nasceu em 90, não é 28, é 18. Não, ele nasceu em 90. Quem é 90? Ele nasceu em 1890. É 1890. É 1890. É 1890. Então, é dez anos e depois você vai botando. Então, pode ter sido em 1928. Ah, é 18. Eu errei. É, a espanhola não foi 28. A vida espanhola foi... Não, você está certa, minha irmã. Sabe o que é? É, saiu em 1928. É, na hora de digitar, eu errei também. Não, porque ficou aquele negócio que ele tinha 28 anos. É. Ele também tinha em 1928. É, mas é 18. Foi bom você lembrar, minha irmã. Mas ele morreu com 28 anos. É. E que coisa, Que talento perdido. Imagina, imagina se ele continuasse vivo, né? É. Quase. Porque o Clint, ah, o Clint morreu nessa mesma, nesse mesmo ano. Inclusive, ele fez, mas eu nem coloquei aí. Ele fez o desenho do retrato morto do Clint. Mas o Clint era bem mais velho. Era mais velho do que ele. Era mais velho. É. E agora, o Cocosca, pelo que eu vi, vive bastante. Esse lá é... Caramba. É. Agora ele morreu, ele morreu muito cedo. Muito cedo. Também alcançou o sucesso muito cedo, né? É. Ainda bem, né? É. Regina, que beleza. Maravilha, Regina. Maravilha. 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 Maravilha.